Vamos iniciar a análise de uma nova questão sobre direito a tributar em um concurso público. Vamos ver o que a banca exigiu do candidato nessa questão. Acompanhe comigo. Nós temos um concurso que foi realizado no ano de 2018, cuja banca é a Fundep. O órgão é a Prefeitura de Pará de Minas, em Minas Gerais, e o cargo é para técnico em tributação da Prefeitura de Pará de Minas. O que pleiteou a Fundep nessa questão? Vamos para o enunciado. O enunciado diz assim, que o Código Tributário Nacional estabelece um prazo de 5 anos para cobrança do crédito tributário contado da data da sua constituição. É correto afirmar que tal prazo diz respeito a... Vejam, meus caros, para nós respondermos, nós temos que imaginar que a questão está versando sobre o quê? Da data da constituição, se teria 5 anos para que se efetivasse a cobrança do crédito tributário. Então, a grande questão é, a Fundep, ela quer saber do participante ou do candidato neste concurso, qual é o instituto que representa esta situação? Esse prazo que existe de 5 anos a contar da constituição definitiva do tributo, é um prazo que constitui ou caracteriza-se por qual instituto? Portanto, as alternativas nos dirão. Vamos lá, acompanhe comigo. Alternativa de letra A afirma que esse prazo é um prazo prescricional. Alternativa de letra B afirma que esse prazo é denúncia espontânea. Alternativa de letra C fala que é uma moratória. E a alternativa de letra D fala que é uma decadência. Bom, vamos analisar a alternativa A alternativa. Nós já vamos, com certeza, afirmar que a resposta correta é a alternativa de letra A. Por quê? Vamos até assinalar aqui a alternativa de letra A, que fala sobre prescrição, é a alternativa correta. Porque o artigo 174 do CTN diz assim, que a ação para cobrança de crédito tributário prescreve em 5 anos contados da data da sua constituição definitiva. Então vejam, uma vez constituído o tributo, existe o prazo de 5 anos para cobrá-lo. E esse prazo é um prazo prescricional, portanto, a alternativa correta, a alternativa de letra A, que diz ser um prazo prescricional. Mas vamos analisar os demais casos. A alternativa de letra B, analisem comigo. Fala que é uma denúncia espontânea. Meus caros, o enunciado, ele não versa nada sobre o fato do próprio eventual sujeito passivo espontaneamente denunciar a existência de um tributo que ele deverá pagar para eximir-se de eventuais responsabilidades. Então não há que se falar em denúncia espontânea. Letra C, também incorreto está, porque não há que se falar em moratória. Moratória é uma dilação da dívida, então não há que se falar também de moratória. E tampouco na letra D, não há que se falar em decadência, porque a decadência, ela encontra-se no artigo 173 do CTN e diz que é o direito de a fazenda pública constituir o crédito extingue-se após cinco anos. Ou seja, nós temos que ter em mente que o grande divisor de águas para responder essa questão é o lançamento ou a constituição definitiva do crédito tributário. O fisco tem cinco anos para constituir o crédito. Isso se chama um prazo decadencial. Só que ele tem cinco anos para cobrar o crédito a partir da data da sua constituição. Esse é um prazo prescricional. Portanto, o participante deste concurso deveria ter assinalado como correta a alternativa de letra A, afirmando que o lapso de cinco anos para cobrança do crédito tributário contado da sua constituição é um prazo prescricional. Alternativa correta, alternativa A.